Vamos conversar com a campeã brasileira pré-júnior 2010, Giovanna Moreira Pelicano. Ai, nossa, é uma emoção muito grande. Eu tô... Faz tempo que eu tô batalhando pra conseguir ganhar o campeonato brasileiro. Ano passado não foi fácil, esse ano tem melhorado bastante. Tem ido super bem. A régua tá ótima, não tenho o que falar. Tô sem palavras. Giovanna, com quantos anos você tá? 14. Esse pode ser o seu mais importante título até hoje? São muitos, mas esse é o mais... Ai, é um muito importante, com certeza. Além desse, eu vim por equipe com as meninas sul-americanas no passado, mas esse tá sendo muito importante pra mim. Pra quem você gostaria de dedicar essa vitória? Além da minha família, minha mãe, minha irmã que tá me apoiando, meu pai não pôde vir aqui, mas me apoiando, minha professora, meus amigos. A equipe inteira, tratador, veterinário, todo mundo que tá aí me apoiando. Você monta com quem há quantos anos? Monto, agora eu monto com a Cris, faz uns 5 anos que eu monto com ela. Comecei, sempre montoi lá na época de campeãs. E sem ser esse título brasileiro, quais são os seus outros títulos até hoje? Vice por equipe no sul-americano. Vice paulista no Pré-mirim. No Pré-mirim? Não sei. Agora minha cabeça tá tão cheia. Lição cumprida, né? Ai, sim, agora é um alívio. Um alívio. Seus projetos agora pro resto do ano? Pro resto do ano manter essa cadência que tá vindo nos campeonatos, sempre procurar evoluir. Isso aí. Agora relaxar. Dá um beijo, né? Hoje ela dorme na minha cama, viu? Qual que é o segredo do sucesso? A quem você pode dizer? Pra quem tá começando? Ah, sempre se dedicar. Nunca tá satisfeito com o primeiro lugar. Sempre querer mais e mais. Mas se dedicar a ter frieza, porque eu sou uma pessoa que não tenho tanto. Mas agora me controlei e eu consegui. É isso. Obrigada. A transmissão do pré-júnior no Campeonato Brasileiro, no Eu Vete Amo.